A Cinderela Indígena Às margens do Oceano Atlântico, numa linda praia, vivia um grande guerreiro. Isso aconteceu há muitos anos. Dizem que ele foi um dos melhores ajudantes do deus Gloskop, tendo mostrado muita força e valentia. Era conhecido como vento forte e tinha o incrível poder de se tornar invisível. Morava com sua irmã e todas as jovens da aldeia sonhavam em se casar com ele. Ele dizia que só se casaria com a moça que fosse capaz de vê-lo ao chegar em casa ao anoitecer. Mas ele sempre voltava invisível. Em uma aldeia, o cacique tinha cinco filhas. A mais nova, que se chamava Tainá, era de uma beleza incrível. Suas irmãs tinham muita inveja dela e a tratavam muito mal. Davam-lhe roupas velhas e faziam com que ela fizesse todo o serviço da casa. Um dia, cortaram-lhe os lindos cabelos negros e jogaram brasas em seu rosto, deixando-a com muitas cicatrizes. Para o pai, disseram que Tainá havia se machucado sozinha. As filhas mais velhas do cacique também tentaram conquistar Vento Forte, mas ele não acreditou em suas mentiras e mandou-as embora. Um dia, Tainá ouviu falar de Vento Forte e decidiu conhecê-lo. As irmãs caçoaram dela. — Imagina se ele vai sequer olhar para uma criatura sem graça como você! No caminho até a casa do índio, todos riram dela, deixando-a muito triste. Entretanto, a irmã do guerreiro recebeu a jovem com muito carinho e foi caminhar com ela pela praia. Ao entardecer, ela fez a pergunta de sempre. — Você está conseguindo vê-lo? — Não — respondeu Tainá, que surpreendeu a outra com sua sinceridade. — E agora? Pode vê-lo? — insistiu a irmã. — Estou sim, e ele é maravilhoso. — Com quem ele está puxando o trenó? — Com arco-íris. Que lindo! A irmã de Vento Forte acreditou que a moça falava a verdade. Levou-a para casa e lhe preparou um banho especial. Enquanto esfregava Tainá, suas cicatrizes iam desaparecendo. Seus cabelos começaram a crescer, lindos e negros. Em seguida, ela ganhou roupas de princesa guerreira e lindos ornamentos. Penas coloridas, braceletes... — Quando Vento Forte chegou, ficou encantado com a beleza de Tainá e a pediu em casamento. Depois disso, ele resolveu se vingar de suas irmãs, transformando-as em árvores com raízes bem profundas para que elas nunca mais se soltassem. Dizem que, ainda hoje, sempre que sopra um vento forte, as árvores estremecem de medo. Isso faz com que se lembre de seu terrível castigo, pelas mentiras que contaram e pelas maldades que fizeram com a sua irmã Tainá. Dizem que se lembre de sua irmã Tainá.